A gente tem uma campanha para ajudar o Lar Paulo de Tarso, que foi destruído pelo incêndio hoje de madrugada. Três crianças e uma cuidadora morreram, a gente vem falando disso ao longo do dia. Móveis, objetos, tudo foi perdido. Ciro Guimarães vai trazer as informações para a gente. Ciro? Isso, Meire. Essa campanha está sendo coordenada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, também com apoio da Prefeitura do Recife e outras entidades, porque o Lar Paulo de Tarso está precisando de praticamente tudo, principalmente móveis, mesas, cadeiras, camas, roupas para essas crianças, alimentos. E quem está aqui com a gente é a doutora Hélia Viegas, que é juíza e coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco, para explicar para a gente como é que essas pessoas que estão em casa, acompanhando agora o Jornal Guararapes, elas podem ajudar o Lar Paulo de Tarso. Muito boa noite, doutora. Boa noite. O Tribunal de Justiça de Pernambuco já divulgou nas suas redes sociais, ou seja, no site do Tribunal, no Instagram, os pontos em que podem ser feitas essas doações, bem como os dados bancários e o número do PIX da Instituição Paulo de Tarso, também através dos quais poderão ser feitas doações em dinheiro, né? As pessoas também podem fazer essas doações de móveis, de camas, podem procurar o Tribunal porque já vai orientando para onde levar. Como você bem registrou, a Instituição Paulo de Tarso, que já existe há 30 anos, ela é uma ONG, ela vive a partir de doações e também de uma verba que recebe da Prefeitura para realizar o serviço de acolhimento. Perdeu-se praticamente tudo. Então, precisa com urgência essa instituição dos móveis, roupas para as crianças, roupa de cama, de banho, gêneros alimentícios, materiais de limpeza, de higiene. Então, a mobilização da sociedade civil será imprescindível para o reestabelecimento dessa instituição. Por enquanto, essas crianças, as que sobreviveram, elas estão acolhidas, estão sendo assistidas. Exato. É importante registrar que já foi autorizado o acompanhamento dessas crianças por seus familiares. Todas que estavam no acolhimento, estavam por se encontrarem em violações a seus direitos. Todavia, é uma situação excepcional, é um momento de dor e é um momento que os familiares, eles precisam também desse apoio, da assistência e do direito de ter informações e acompanharem os seus filhos. E a Vara da Infância e Juventude vai acompanhar também as crianças que estão internadas? Sempre. 24 horas. Nós já estamos acompanhando, já foram providenciadas as segundas vias de todos os registros de nascimento dessas crianças. Já foi entregue, inclusive, ao serviço de acolhimento, ao hospital. E também será dada prioridade máxima no acompanhamento dessas crianças. A gente agradece aqui a doutora Hélia Viegas, coordenadora da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que está coordenando essa rede de solidariedade. Você vê agora onde você pode fazer essa doação. No Recife, no Palácio da Justiça, na Praça da República, no bairro de Santo Antônio, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, na Ilha de Joana Bezerra, na Escola Judicial de Pernambuco, também na Ilha de Joana Bezerra, no Fórum Paula Batista, na Rua do Imperador, no bairro de Santo Antônio, no Fórum Tomás de Aquino, na Avenida Martins de Barros, em Santo Antônio, na Central de Juizados Especiais da Capital, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente, na Rua João Fernandes Vieira, no bairro da Boa Vista, também a Local de Doação, em Jaboatão, no Fórum, que fica na Rodovia BR-101, em Prazeres, em Olinda, é no Fórum, que fica na Avenida Pan-Nordestina, na Vila Popular, em Camaragibe, no Fórum, que fica na Avenida Doutor Belmino Correia, e para fazer doação de imóveis, você pode ir à Rua Martins Ribeiro, número 288, no bairro do Hipódromo, no Recife.